Sobre essa questão de manual, eu sou o cara que sempre recomenda ler o manual, siga o manual, siga o manual. O manual é a base da informação da fábrica para com o consumidor de acordo com o produto. Você comprou um produto, uma moto, a fábrica vai dar todas as diretrizes para você ter a melhor utilização naquele produto. Então o manual é a base fundamental para você manter a moto, seguir as diretrizes de manutenção para que você possa continuar com a garantia desse veículo. Eu estava assistindo a live, um podcast do ACF, o Ricardo ACF, com o ADG. O ADG foi o primeiro canal de mecânica do Brasil, um cara respeitável. Algumas pessoas concordam, outras não concordam, mas quem é um cara respeitável é. Eu não concordo com tudo que o Alexandre afirma, mas é inegável que... Acho que o Alexandre, o ADG, o ADG afirma, mas é inegável que o cara tem uma baita de uma bagagem. E é um cara muito responsável. Essa é a grande premissa do conteúdo do ADG, que eu assisto há, sei lá, 14 anos. Ele tem canal aqui há 14 anos, eu assisto desde o início, quando ele ainda filmava de celular. E ele é um cara muito responsável com o que ele faz. Ele tem uma baita responsabilidade com o que ele produz, com o que ele informa para as pessoas. É isso que eu acho louvável dele. E ele disse uma coisa que é verdade e me ajuda a argumentar. Há muitas pessoas que ficam dizendo assim, quando eu digo, galera, trocou o óleo, troca o filtro de óleo. Não deixa o óleo acima de seis meses. Chegou no sexto mês, ou 3 mil quilômetros, troca o óleo. Não deixa o óleo para esperar até os 10 mil quilômetros. Aí tem uma galera que alguns eles rebatem de forma educada e no debate, que eu acho muito bom, que é isso que é importante, que dizem, não concordo, por isso, 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 isso. Outros já discordam na ignorância e não sabem debater, esses são bloqueados. Mas a galera que não concorda, utiliza muito o argumento, e que está no debate, esse debate que é saudável, utiliza muito o argumento que, se está no manual, então é lei, é regra, é pétreo. Tem que seguir ali de olhos vendados, porque os engenheiros estudaram, e eles sabem mais do que você e tal, e os caras estudaram cinco anos, então eu vou ter que fazer engenharia mecânica para poder vir aqui e dizer, agora eu sou engenheiro mecânico, eu como engenheiro mecânico, eu estou dizendo que não. Aí alguém vai dizer o quê? Você, vou inventar alguma desculpa para poder me desqualificar. Então eu vou dar uma resposta baseada no que o ADG disse. O ADG não é engenheiro, mas ele é mecânico há muitos anos, e é um cara que ele é na prática, e ele tem uma rede de oficinas conceituada, e é um cara que entende muito de carro, respeitável mesmo. E ele disse o seguinte, ele com o ACF, o Ricardo, dizendo o seguinte, que muita coisa que está lá no manual, é exatamente, ele tem que constar, e o pessoal da indústria sabe disso, a galera da indústria sabe disso. Os engenheiros, eles têm que colocar ali no manual, porque se não colocar, as motos não serão homologadas. Eles falam de carro, mas eu estou trazendo para o mundo de moto. Então muitas dessas regras que vocês veem lá nos manuais, elas precisam estar ali para que os veículos sejam homologados. Se o engenheiro não colocar algumas regrinhas que estão ali, o veículo simplesmente não é homologado no Brasil. Então eles precisam colocar algumas coisas, não somente por questões de leis, leis ambientais, legislação do Brasil, e a gente está falando de Brasil, mas também interesses econômicos. Pensem nisso. Tenham interesse econômico nisso. Então muitas das coisas que estão lá, obviamente devem ser, e eu digo a maioria do que está escrito lá no manual, digo 90% do que está no manual, deve ser seguido à risca. Eu não estou contestando os manuais. É porque tem gente que realmente não entende. Você fala uma coisa, a pessoa distorce. Mas aí eu vou falar para quem quer entender. Para quem não quiser entender, eu realmente vou ignorar, não vou ficar me preocupando, porque eu estou tentando ser o mais claro possível. Não estou desqualificando manuais, muito pelo contrário. Eu sempre indiquei que todo mundo siga o manual. Principalmente quando se fala em viscosidade de óleo, isso não se brinca. O mecânico fala, muda a viscosidade para parar o barulho. Galera, leia o manual. Mas quando se fala em troca de óleo, período de troca, isso é muito complicado. Período de troca de óleo, todo mundo sabe que estuda a parte de óleo. Quem estuda e quem trabalha com moto sabe que o óleo oxida. Tirou do frasco, ele já começa a oxidar. O óleo, depois de seis meses, ele perde suas propriedades químicas de forma mais acentuada, a partir dos seis meses. Mas botou lá dentro do motor, ele já está oxidando. Então, quanto mais tempo você deixa o óleo no motor, ele vai oxidar. E ele vai prejudicar as peças internas. E ele vai perdendo as suas propriedades químicas. Isso é um fato. Ah, mas os óleos atuais têm muita tecnologia. Tem, mas ainda assim ele oxida. E ele tem contaminantes. O motor tem contaminantes. O óleo é contaminado. Por isso que o óleo sai escuro. Está lá, gente. É só olhar o óleo. Então, não caiam nessa conversa de deixar o óleo lá na moto esperando 10 mil quilômetros em um ano. Tem que trocar o óleo. Então, aí não troca o filtro. Aí foi um debate danado. O povo dizendo, a maioria das pessoas fazendo as suas críticas e deixando suas opiniões de forma respeitosa. Dizendo, não. Mas está lá no manual, deixa o filtro mesmo. Se está escrito no manual, pô, velho. Mas vocês não percebem que existe, existem questões ambientais, existem leis. E que a engenharia tem que seguir aquilo ali? Por exemplo, o próprio ACF e o ADG comentando da questão das leis de gases, de emissões de gases. Gente, o carro, ele vem completamente capado. Ele vem extremamente capado. Os carros, eles são subdimensionados aqui no Brasil. Completamente. Então, assim, o carro, ele tem como ter até uma potência maior. Ele tem como ter até itens mais interessantes. Mas não pode, exatamente porque ele tem que poluir menos. Por que vocês estão vendo tantos carros turbo? Você acha que o turbo é bom? Não é. Para quem acha que o turbo compressor é bom? Não é, porque é mais um item para quebrar. Por que existe hoje um carro de três cilindros com turbo compressor? Para exatamente diminuir a emissão de gases poluentes. Então, tem muita coisa que se coloca ali. E nas motos, tem outras questões, como, por exemplo, os catalisadores. Catalisador é um troço muito caro. Deixa a moto mais cara. Então, catalisador é um item caríssimo, tanto para carros quanto para motos, mas tem que estar lá. E cada vez mais as motos têm que ter catalisadores lá das Pleiades, dos extraterrestres, catalisador extraterrestre, exatamente como a Yamaha vai fazer com a Landry e com a FZ25, para poder passar e manter lá aquele motor jurássico. Então, entendam de uma vez por todas. Não leiam tudo que está ali sem questionar. Vocês precisam absorver informações. a gente não pode ser uma população inerte, sabe? Não, está lá escrito eu vou seguir aquilo ali. Mas, será que ninguém percebe que um óleo, sendo que existem vários mecânicos aqui na internet, mecânicos conceituados que falam troque o óleo a cada seis meses ou a cada três ou cinco mil quilômetros. Coloque um óleo de qualidade. Não coloque óleo vagabundo. É economia de palito. Será que vocês acham só porque o mecânico é patrocinado? ou porque há um patrocínio? Vocês acham que não tem lógica nisso? Basta tirar o óleo. Olha lá. Porque muitas pessoas simplesmente largam a moto lá na oficina mecânica e não veem o óleo saindo. Então, eu desafio você que está me assistindo. Vai na oficina mecânica quando você for trocar o óleo. Pede para o mecânico não jogar, não colocar lá no container. Lá. e com uma medida e um medidor para você entender quanto consumiu, para você saber quanto seu motor consumiu de óleo e para você ver a viscosidade e o quanto de contaminação tem naquele óleo. Só assim você vai entender a importância do óleo para a sua motocicleta. A importância de trocar o filtro de óleo. A importância de trocar o filtro de ar para melhorar o consumo da sua moto. Então, gente, tem que entender um pouquinho dessas coisas. Não precisa ser expert em nada. Mas todo mundo tem que ter um senso crítico na hora de ler o manual. O manual é importante. Tudo que está ali são diretrizes de como você manter seu veículo na garantia. Tudo ali é extremamente importante. Eu não estou desqualificando. Mas existem coisas ali que você não precisa seguir a risca como a troca do óleo. A troca do óleo deve ser feita. Principalmente alguns manuais que dizem você troca o óleo e deixa o filtro. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Ah, mas o engenheiro disse que faz sentido. Mas você entende por quê? Será que não são leis ambientais? Será que não são algumas leis lá? Alguma coisa que força o engenheiro a dizer aquilo? A botar aquilo ali no manual? Porque não faz sentido. É como muitos de vocês escreveram lá. É a mesma coisa que você tomar banho e não trocar cueca. Tomou banho e não trocar cueca. você breou na cueca andou lá todo dia com a cueca breada tomou banho e botou a mesma cueca breada. É a mesma coisa. Você deixa o filtro de óleo lá. E aí outras pessoas falando assim é muito difícil falar com gente que dizendo assim ah, mas mesmo escoando todo o óleo vai ter óleo lá dentro e vai contaminar. Pô, desgrila, velho. Então tem que lavar o motor. eu pensando aqui eu, meu Deus você vê como tem gente que tem que tem dificuldade mesmo em interpretar e leva tudo ao pé da letra. Quer dizer que toda vez que você trocar óleo você vai ter que pedir pro mecânico abrir o motor e lavar o motor. Ou fazer, enfiar uma uma mangueira lá e fazer uma coloscoma sei lá, aquela limpeza do fufu botar lá por baixo do motor e lavar o motor todo. Só assim, velho. toda vez imagine toda vez de acordo com essa galera então ah, porque eu fico lá óleo vai contaminar de qualquer forma eu, putz aí eu desisto não dá pra conversar com essa galera mas pelo menos você que tem que tem um senso que consegue pelo menos pensar assim tá nem tudo é fixo tudo pode ser questionado mas de forma positiva pra poder acrescentar ou seja se você trocar o filtro de óleo e o óleo vai danificar a moto não vai é uma prevenção você está se precavendo fazendo a manutenção preventiva pra aumentar a durabilidade e eficiência do seu motor correto seria errado se eu estivesse incentivando uma coisa que você prejudicasse o seu motor ah, mas custa muito depende tem moto que realmente custa muito teve algumas tinham algumas pessoas falando ah, tem moto que o filtro de óleo custa 200 reais não compre essa moto não é pro seu bico porque que você não verificou os valores de manutenção antes de comprar não é pro seu bico não é pra pra passada do teu pé então tem muita gente que fica justificando injustificável e querendo é colocar como errado alguém que está querendo ensinar as pessoas que é o meu caso a preventiva a fazer uma prevenção do motor então digo pra vocês leia o manual consenso crítico e tudo que for para prevenir pra você adiantar a manutenção faça se o manual está dizendo só faça as manutenções as revisões com 10 mil quilômetros aí você vive num ambiente que você sempre passa por muita poeira um lugar que está rolando obras e você está sempre com essa motocicleta lá em obras aí é poeirão poeira, poeira, poeira ou se você mora num local que tem estrada de terra então você já leu lá no manual o manual existem algumas situações que falam uso extremo uso severo é isso galera não tem nada pétreo ali então cabe da interpretação das pessoas e uma coisa que hoje as pessoas não fazem mais é leitura ninguém lê mais ninguém lê bula ninguém lê a bula do remédio ninguém lê nada há tanta gente que pergunta como é que eu faço pra mandar a mensagem pro tio Chico tá aqui o negócio escrito as pessoas não leem e perguntam na cara dura no chat então hoje vivemos um período que as pessoas não leem imagina ler o manual imagina ler todo o manual lá entendendo o que é uso severo então você que utiliza a motocicleta no uso severo em situações e locais que tem muita partícula flutuando poeira você acha que sua moto ela vai ter a mesma eficiência de uma moto que só está no uso rodoviário só na pista só na rodovia você acha que a sua moto estará na mesma condição de eficiência e de eficiência que eu digo consumo ela vai estar trabalhando da mesma forma da mesma moto de uma pessoa que só usa na rodovia aí você está lá no poeirão no batidão você mora num lugar cheio de partícula lá flutuando poeira azul você acha que a sua moto vai estar na mesma situação da moto de um cara que só está na rodovia que a moto está mais bem refrigerada ela trabalha mais livre sem tanta poeira sem tanto contaminante o motor ele trabalha mais bem refrigerado você acha mesmo e você acha que quando você parar sua moto depois de 10 mil quilômetros sem fazer troca nenhuma sua moto vai estar na mesma condição que a moto de uma pessoa que está na rodovia é o senso crítico que as pessoas perderam a pessoa perdeu o senso crítico perdeu simplesmente lê não está ali está escrito o engenheiro sabe mais do que todo mundo eu não vou questionar está lá é pétreo esse é o problema então leia o manual use o bom senso entenda que a sua realidade é diferente de outras tá se você anda roda de moto no local que tem muita poeira partícula gasolina ruim né poeirão muito esquenta muita moto vai e para vai e para é diferente do uso de uma pessoa que só usa na rodovia então aquela pessoa que só está na rodovia bota gasolina boa motor refrigerado ali vai chegar aos 10 mil quilômetros numa situação bem melhor uma moto bem mais econômica bem mais bem conservada do que uma pessoa que está lá no poeirão que é só para ter lá o filtro de ar sai aquele poeirão lá a moto não respira a moto vai consumir mais o motor vai estar mais contaminado beleza então repito não não sou contra o manual mas leiam com critério principalmente tudo que for preventivo se você quiser se adiantar nas trocas de óleo nas revisões faça vai ser melhor para o seu para a sua ferramenta para a sua moto e aí Legenda Adriana Zanotto